Já foi há tanto tempo, foi mesmo há muito tempo. A primeira coisa que eu me lembro de fazer na internet era procurar coisas. Procurar coisas não era procurar coisas como nós procuramos hoje, que vamos ao Google e perguntamos qualquer coisa, não. Era procurar o que é que estava lá. Por exemplo, encontrar bibliotecas era uma coisa bestial. Eu não me lembro a primeira vez que eu fui à internet. Deve ter sido logo muito no princípio dos anos 90, 94 ou 95, não sei. É por aí, não tenho nem certeza de qual foi a data. Lembro-me que quando eu fui à vida cultural em Bruxelas, ainda não havia internet. Ou se havia, era a internet dos americanos, não é? Portanto, não havia disponível para nós usarmos. Agora, como utilizadora, não me lembro muito bem, lembro-me que no jornal, quando eu fui para a TVI, também não havia internet, havia intranet. Nós tínhamos uma, não era intranet, mas tínhamos uma rede qualquer, interna, porque eu lembro, por exemplo, para checar a pronúncia, que podíamos aceder a um sítio qualquer onde víamos a pronúncia das palavras. Lembras-te, irmão? Não lembro como é que era isso. Eu estou a esquecer. Não me lembro a primeira vez que eu fui à internet. O que me lembro é da dificuldade que era guardar os caminhos. Quando tu encontravas alguma coisa, ou escrevias o www.http.com.br e a morada, ou então nunca mais lá conseguias voltar, porque nós íamos de um sítio para o outro e aquilo era uma espécie de, aliás, por isso é que se chamava navegar, porque a gente entrava ali, entrava e podia ficar até às 4, 5, 6, 7, 8 da manhã a descobrir coisas e eu já não me lembro muito bem como é que íamos de umas para as outras, mas até me lembro que houve um deputado na altura que fez um livro com as moradas da internet, que é uma coisa mesmo extraordinária, usei magalhães, editou um livro, que não me lembro como é que se chamava, mas eu comprei-o na altura, com as moradas da internet, que hoje em dia é, como diriam os brasileiros, coisa de português, fazer um livro com moradas da internet é o oposto, não é? É contraditório em si mesmo, porque as moradas mudam tanto e há tantas e há coisas que imortalizar, entre aspas, em livro é a última coisa que faz sentido. A internet foi, eu acho que daqui a uns anos, a internet vai ser tão importante quanto a revolução industrial. E aí E aí